Quem tem medo O homem rico tem medo de ficar pobre O pobre luta com medo de passar fome Eu já saí com uma mulher bonita e quase morri de medo A safada era homem O jogador tem medo de errar o gol E o cantor medo de errar a canção E quando a gente tem na vida um grande amor Morre de medo de ficar na solidão Ninguém no mundo é feito só de coragem Conta vantagem, mas esconde seu segredo Tenho certeza, eu garanto e bato o pé Aposto com quem quiser Quem tem medo Quem tem medo O Enno é meu amigo e companheiro O Enno é um cara especial Coleciona arruelas prateadas Tem uma coleção sensacional Uma noite o Enno foi no forró Dançou demais e acabou perdendo Uma arruela que pra ele vale ouro Tá procurando, tá chorando, tá sofrendo Quem tá com a arruela doendo Não adianta disfarçar Nem fica escondendo Quem tá com a arruela doendo Quem tá com a arruela doendo Não adianta esconder Que eu vou ficar sabendo Na confusão Então chamaram a polícia Que já chegou Descendo pau e batendo Eu só sei que apanhou Até que não tava com a arruela doendo Mas no tumulto eu estava de olho Saiu um cara que até hoje tá correndo E a polícia tá na cola Tá achando Que esse sujeito tá com a arruela doendo Quem tá com a arruela doendo Quem tá com a arruela doendo Quem tá com a arruela doendo Não adianta disfarçar Nem fica escondendo Quem tá com a ruela doendo, quem tá com a ruela doendo, quem tá com a ruela doendo Não adianta esconder que eu vou ficar sabendo